Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 119, versos 114 a 116. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. A Bíblia nos apresenta muitos atributos de Deus. E através desses atributos, nós podemos conhecer melhor quem é Deus e tudo o que Ele faz por cada um de nós. Você já parou alguma vez para pensar sobre os muitos atributos de Deus? Muitos estudiosos da Bíblia os classificam como atributos naturais ou incomunicáveis e atributos morais ou comunicáveis. Os atributos naturais ou incomunicáveis são exclusivos de Deus, pertencem somente a Ele e não são compartilhados com ninguém. Esses atributos são a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a eternidade, a sua soberania, a sua imutabilidade. Por outro lado, os atributos morais ou comunicáveis são as qualidades do seu caráter que Ele compartilha conosco. E esses atributos são a sua justiça, a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia e bondade, a sua benignidade, etc. Tendo isso em mente, nós encontramos nessa declaração que lemos no início, três importantes atributos de Deus. Em primeiro lugar, o salmista diz que Deus é refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde você foge, para escapar de um perigo ou sentir-se seguro. Por exemplo, uma criança encontra refúgio nos braços dos pais. Um soldado encontra refúgio em uma fortaleza. Nós nos sentimos refugiados dentro da nossa casa, etc. Por isso, quando o salmista diz que Deus é nosso refúgio, ele está dizendo que é somente nos braços de Deus que podemos nos sentir seguros, emocionalmente, espiritualmente. Enquanto o mundo nos assusta e nos amedronta com as suas enfermidades, com as suas crises políticas, financeiras, com o sofrimento das pessoas em sua luta pela sobrevivência, é lindo ver como a palavra do Senhor nos afirma que, em meio a tudo isso, Deus é o nosso refúgio. Deixa eu me fazer uma pergunta para você. Para onde você corre em meio aos perigos e às necessidades da sua vida? Eu quero lhe dizer que não há refúgio mais seguro do que os fortes braços de amor e de misericórdia de Deus. Porém, o salmista também diz que Deus é nosso escudo e nosso amparo. Essas são palavras sinônimas para expressar o mesmo sentimento de cuidado e proteção. No livro Desejado de Todas as Nações, página 386, existe uma declaração impressionante. Ellen White escreve que Deus cuida de cada pessoa como se não houvesse outra pessoa na face da terra. Ou seja, Deus é escudo e amparo para cada um de nós, independente de quantas pessoas existem no mundo. Eu acredito nesse Deus e acredito em todas as suas promessas. E como salmista, eu acredito que Ele jamais permitirá que a nossa esperança seja envergonhada. Eu não sei quais são os medos que tomam conta da sua vida ou que estão tomando conta da sua vida hoje. Mas eu quero convidar você a buscar hoje o refúgio em Deus, porque Ele é escudo e amparo. Então, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque entre tantos atributos, o Senhor demonstra a nós, a nossa vida, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é a nossa maior segurança. e é nessa confiança, Pai, que nós queremos nesta manhã e durante esse dia e durante a nossa vida, nós queremos confiar e colocar a nossa vida, depositando-a completamente nas Tuas mãos. o Senhor sabe dos nossos medos, o Senhor sabe das nossas ansiedades, o Senhor sabe daquilo que toma conta do nosso coração agora e nós não queremos perder a nossa esperança no Senhor, nós não queremos perder a nossa confiança no Senhor, nós queremos nos refugiar, queremos nos amparar nos Teus fortes braços de amor e misericórdia. Por isso, querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de falarmos contigo nesta hora e humildemente buscarmos para a nossa vida a força que nós precisamos e necessitamos. Então, toma-nos mais esse dia nas Tuas mãos. O Senhor que conhece quais serão os nossos desafios e as nossas batalhas, Tome, Pai, todas elas e todos esses desafios nas Tuas mãos e nos abençoe, porque o que queremos é sermos, através do Senhor, da Tua força e do Teu poder, sermos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Portanto, abençoa-nos, entregamo-nos aos Teus cuidados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Podemos olhar para Ele e confiar a nossa vida aos Seus cuidados. Faça isso hoje. Não solte dos braços e das mãos de Jesus. Confia a Ele e tenha certeza que Ele vai amparar você, vai ser o escudo que você precisa para esse momento da tua vida. Compartilhe bênçãos, compartilhe conosco tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Compartilhe as suas alegrias, compartilhe as tristezas e vamos juntos continuarmos nessa caminhada de oração e intercessão. Compartilhe esse vídeo também e que Deus te abençoe. Que Deus te dê muitas bênçãos hoje e sempre. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.